Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns dos meus sapatos preferidos e vou contar pra vocês quais sapatos que eu acho que toda mulher deve ter. Bom, eu sou apaixonada por sapatos, desde pequena assim minha mãe brinca que eu sempre amei sapato e essa paixão só cresceu ao longo do tempo e agora trabalhando com moda ela ainda tá mais aflorada, né? E eu tenho muito sapato, eu gosto muito de sapato, daí eu resolvi fazer uma brincadeira assim, se eu tivesse que salvar da minha coleção só 5 pares de sapato, quais seriam esses pares, né? E mostrar pra vocês, contar um pouco sobre cada sapato e eu acho que isso vai ajudar também a dar umas dicas do que eu acho que vale a pena investir. Então a gente vai começar falando de um sapato assim que se eu tivesse que salvar um seria esse, tá? Eu não sei o que eu ia fazer, eu sou andado de salto o dia inteiro, mas seria esse daqui, que é um sapato, duas tiras, sem plataforma, duas tiras bem fininhas e do tom da sua pele. A gente vê muitas pessoas falando, ah, sapato nude, sapato nude, mas o ideal é que seja do tom da sua pele, porque a ideia é o sapato não aparecer, porque isso vai alongar, vai criar uma ilusão que a sua pele, que a sua perna é muito mais longa, muito maior. Então se você é mais branquinho, isso é muito importante, gente, você achar o tom certo de nude. Então se você é mais branquinha, procura um tom de nude mais clarinho. Se você é negra, ache um tom que combine com o seu tom de pele e dê essa aparência que você não tá usando nada. Então esse sapato aqui é meu segundo par Saint Laurent, Saint Laurent é uma marca francesa, tá? E esse é meu segundo par da marca, praticamente igual o sapato, porque eu usei tanto outro, ele ficou acabado. E daí eu comprei novamente, porque pra mim é um sapato assim, ele é um tom que combina muito com o meu tom de pele, então dá esse aspecto nude, né? Ele tem um salto alto, que é o que eu gosto, fino, bem fininho, sem plataforma, as tiras são finas, mas ao mesmo tempo eu acho ele dá pra andar, sabe? Não é a coisa mais confortável do mundo, mas considerando que é um salto alto e fino, eu acho ele confortável sim. Então é um sapato que pra mim valeu muito, muito a pena, mas eu acho que você tem que, assim, conhecer o seu jeito. Eu não falaria pra todo mundo, tem que ter um salto fino, entendeu? Se você não sabe andar, se você não consegue andar, procura um sapato do tom da sua pele, o mais importante é ser do tom da sua pele e ter as tiras finas, sabe? O salto, daí veja o salto que você consegue andar, então um salto mais grosso ou um salto mais baixo, isso vai depender de você. Mas é um tipo de sapato que você, assim, sabe? Você não sabe que sapato você coloca. Você coloca esse tipo de sapato, vai ficar chique, vai ficar elegante, você vai parecer mais alta, vai alongar, sabe? É um tipo de sapato que você pode usar também desde um casamento até com jeans, assim, que fica bom. Próximo sapato que eu iria salvar da minha coleção é esse tênis aqui, que já apareceu no meu vídeo de peças preferidas que eu comprei no ano passado, né? Esse aqui é um tênis Valentino, daquela coleção Rockstud, que tem essas taxinhas aqui, que são um clássico da Valentino. E, gente, esse tênis, assim, molhou cada centavo, juro, eu uso muito. E por que eu acho um tênis branco uma peça tão bacana? Porque, ao mesmo tempo que ele é super confortável, né, obviamente tem que ser um tênis branco confortável, porque daí a gente quer conforto, né? Então, acho que o principal é o tênis ser confortável. Mas, além dele ser confortável, é um tipo de tênis que combina com vários looks. Então, às vezes, tênis a gente associa a looks muito esporte e tal, mas o tênis branco, por ele ser branco, por ele ser claro, eu acho que ele combina, assim, até com looks mais chiques. Já usei esse tênis com saia, com vestido, sabe? Eu acho que ele vai super bem, porque dá uma quebrada naquela coisa, naquele lado mais feminino, mais chique, né, do look. Eu acho que fica bem legal essa mistura de estilos e, ao mesmo tempo, fica, né, fica mais estiloso e, ao mesmo tempo, confortável. Mas, de novo, eu acho tênis branco que combine com o seu estilo. No meu caso, eu adoro, né, esse daqui da Valentino. Ele tem um lado mais girly, também mais feminino, mas se você tem uma vibe mais esporte, por que não um tênis branco mais esporte também, que eu acho legal. Mas o branco, gente, por quê? O preto, um tênis preto, um tênis escuro, um tênis colorido. O tênis preto, eu acho que dá uma achatada, assim, sabe? Pesa no look, você não consegue fazer tantas combinações. O tênis colorido, também, fica mais difícil de usar, mas o tênis branco, ele combina com tudo. O próximo tipo de sapato, que eu acho que todas as mulheres deveriam ter, é um sapato statement. O que que é isso? É um sapato diferente. Ou que tenha uma cor diferente, ou que tenha algum brilho, ou que tenha uma textura, uma estampa, né, agora tá na modo salto diferente, ou ornamentos também. Enfim, um sapato tchã, sabe aquele sapato que você pensa que você vai colocar com uma roupa básica, com uma calça jeans e uma t-shirt, e ele vai fazer o look ficar fashionista? Então, é isso. Eu escolhi esse daqui, que é um sapato da Aquazzura, que é uma marca italiana, de Firenze, que tem sapatos lindos, que tem essa mistura do clássico com o fashion. Sabe? Eu acho uma mistura bem legal desses dois estilos, que tem bem a ver comigo. E eu escolhi a oncinha, por quê? Porque apesar de ser uma estampa, né, de ser sim um statement, imagina esse sapato com uma calça jeans e uma camiseta branca, ele já dá um ar fashionista pro look, né? Mas apesar disso, a oncinha é uma estampa clássica. Então, eu tenho vários sapatos de statement, eu gosto muito, ultimamente eu comprei um da Mina, que ele é azul, né, bem fashionista. Eu tenho rosa de pompom também, da Aquazzura também, que, nossa, faz o maior sucesso quando eu posso, tal. Mas são sapatos mais difíceis de usar e que pode acabar ficando fora de moda, tal. Mas um sapato de oncinha, gente, a oncinha, o animal print, é uma coisa que é um clássico já, não sai muito de moda. Às vezes fica mais em alta, às vezes fica menos, mas é uma coisa que não sai de moda. Então, se eu fosse apostar em um sapato statement, eu apostaria na oncinha, porque ela é um clássico e nunca sai de moda. E outra coisa que eu ia falar é que eu gosto muito de sapatos com bico fino. Então, talvez, assim, apostar num escarpão, sabe? Um escarpão colorido, um escarpão de oncinha. Porque o escarpão, esse modelo com bico fino, né, e o salto mais fino também, ele é um sapato... Ele dá um ar mais elegante pros looks, que tem a ver com o meu estilo. Mas, de novo, você tem que pensar no seu estilo. Então, se o seu estilo é mais casual, se o seu estilo é mais rocker, pense num sapato que tem a ver com o seu estilo e com alguma coisa que você consiga usar, né? Como eu amo salto, esse aqui é o que eu salvaria. Ai, gente, ele é muito lindo. E, bom, como não é só de salto que se vive, eu salvaria esse meu sapato aqui da Valentino também. Gente, ele tá acabado, olha o tanto que eu usei. O negócio tá acabado, mas eu salvaria ele, porque é um sapato que eu uso muito no verão. Então, eu falaria assim, aposte em... Ou uma sandália de salto bloco, que é esse tipo de salto mais baixo e mais grosso, que é um tipo de sapato super confortável, que fica lindo no verão. Ou, se você não gosta de salto, daí é tipo uma rasteirinha, né? Como eu gosto de salto, eu escolheria uma sandália de salto bloco, tá? E por que eu escolhi esse daqui? Porque eu amo esse sapato, gente. Ele é dourado, né? Só que esse tipo de dourado, eu não acho um dourado tão pá. Então, ele combina, assim, com os meus looks, né? Eu acho que ele combina bastante. Eu adoro usar dourado. Enfim, ele acaba combinando bastante. Mas, eu acho que pra uma pessoa que talvez não trabalha com moda e tal, eu falaria pra investir em um sapato de salto bloco ou rasteirinha de uma cor básica, de um tom neutro. Então, assim, branca, sabe? Um salto... Uma sandália de salto bloco branca, gente, off-white, não brancão, sabe? Eu acho que você usa muito, muito, muito. E eu acho que esse salto bloco, ele dá também um... Ele tá super em alta, né? Continua em alta. Então, apesar de ser mais confortável, ele também dá um ar fashionista pros looks. E por último, já que não é só de verão que a gente vive, eu salvaria essa bota aqui, que é uma bota preta de cano médio e de salto médio, né? Então, é uma bota preta que tem um bico um pouco mais fino, mas nem tão fino essa daqui, né? Ela é médio fino, mas assim, quanto mais fino o bico eu gosto também, porque ela dá aquela alongada. E essa bota, gente, ela combina com tudo também. Eu fiquei na dúvida entre essa e aquela outra nude, né? Eu tenho outra, uma bota, tipo, desse estilo assim, mas é nude que eu tô até usando mais que essa. Mas eu acho que pro inverno, eu sentiria falta de um sapato preto, assim. Quando a gente mora numa região mais fria, vou viajar e tal. Então, eu falaria pra gente ir pra... Que é importante investir em uma bota preta básica, salto não muito alto, né? Um salto confortável e cano médio, nem tão alta, nem tão baixa. Que daí ela fica bonita tanto com saia e tal, ou com calça também, sabe? Essa aqui, essa bota aqui é Ferragamo, que é uma marca italiana também, que eu amo e, gente, eu acho impecável, assim. Mas, de novo, isso tudo depende de onde você mora, de qual o seu estilo, né? Então, na minha opinião, esses são sapatos que as pessoas... Que todo mundo tem que ter, mas sempre lembre de adaptar isso pra sua realidade, pra onde você mora, pra qual é o seu estilo, pro que você gosta de usar. E é isso, gente. Gostaram de conhecer os sapatos? Espero que sim. Deixa aqui nos comentários quais sapatos vocês mais gostaram. E se você tivesse que salvar 5 sapatos da sua coleção de sapatos, quais vocês salvariam? Beijo!